Olha, gente, terça-feira aqui, Isa acabou ficando comigo, viu? Ontem foi o dia da piscina, mas hoje... É joguinho de faxina. Gente, a minha avalência aqui tá sendo Isa, viu? E eu tô aqui no quarto de Arthur, então tá organizando, eu tô lá na cozinha. Então hoje vai ser o dia, né, Isa? Hoje vai ser o dia, né, Dora? Ainda bem que ela ficou aqui, só vai à tarde, viu? A Adriana vai levar ela à tardinha. E a gente vai estar aqui organizando as coisas, hein, Isa? Ainda mais rápido, né? Duas pessoas é mais de jeito, né, pessoal? Isso não ajuda, viu? Porque ontem realmente não fez nada, não foi? Não, ontem não teve condição, não. Ontem não fez nada, nada, nada. Aí ficou tudo pra hoje. Mas hoje a gente vai dar uma geralzinha aqui. E as duas rapidinho terminam, né, Isa? Exatamente. E vão acompanhando aí, né? Olha só, a cozinha já está arrumada. E eu já estou aqui escolhendo o feijão. Isa está nos quartos. Ainda? Meu pai do céu. Já organizasse aqui, não foi? Já organizei a cozinha. Fazendo o feijão. E fazer outra coisa agora. Estar lá do feijão no fogo, né? Tem que ir fazendo a soja adiantando o almoço. Exatamente. Não chega a hora de meio-dia. Se for só fazer a soja, só fazer a soja. Chega a hora de meio-dia e o almoço não está pronto. Não. Ostras,340. Tcham! Tcham! Aqui é assim, aí o gel Já tá lavando os pratos E eu aqui organizando a casa Daqui a pouco a gente termina Olha gente, hoje já tirou o dia Pra dar uma organizada aqui na casa Tá rachando tudo Tá até de máscara Eu já lavei louça Tô lavando roupa E parei pra fazer uma vitamina de banana pra Adriana agora Mas é bom, né? A casa fica toda organizadazinha Lavando roupa e vou fazer o almoço Também, né Isa? Parar fazendo as duas coisas Adriano hoje parou o dia pra lavar as motos Trabalhando agora de Lavador de motos aqui Minha pop tava toda suja Ele disse, não, tem que parar pra lavar essas motos Depois disse que vai lavar a dele também Olha gente, saí agora do lavador Entendei não as roupas ainda, viu? Mas tem que parar pra vir adiantar o almoço Já temperei o feijão, o arroz no fogo E agora eu vou temperar a carne A minha avaliação foi isso aqui hoje, viu? Hoje assim não fosse eu ia fazer sabe o quê? Eu ia lavar as roupas Que eu não gostaria de juntar muito E cuidar da comida E a casa ia ficar pra outro dia É, eu sei que era mesmo Porque não ia dar tempo fazer tudo Só dar assim, organizadazinha na casa Não ia fazer direitinho, né? É, de verdade Só varrer pelo meio Quando a pessoa tá prestada A pessoa faz pelo meio, né? Não, essas varridas assim geral A pessoa não pode fazer todo dia não, né? Pra arrastar tudo, né? É Mas tá dando certo, né? Tá Ah, Maria, tá dando demais Eu vou dar mais uma organizadinha ali, gente Depois a gente mostra pra vocês Né, Leô? É Porque tá faltando só colocar a coisa no lugar, né? Verdade Olha gente, enquanto o almoço está ali no fogo Eu vou preparar uma salada de fruta aqui Mais uma vez Pra Pra sobremesa Isa está descansando um pouquinho E ela dizendo Tá me filmando de touca E o que que tem, Isa? O pessoal vê que é assim Tanto vê Quando tá bonita Arrumada Toda mulher é assim, viu? Toda mulher tem essa fase A fase de estar bonita, arrumada E a fase de estar mais desarrumada Eu acredito Ninguém vive 24 horas por dia arrumada, né, Isa? Com certeza não, né? Com certeza Porque a gente tem a dona de casa A gente tem as obrigações, né? Então eu vou fazer aqui essa salada de fruta A Adriana já tava dizendo Essas frutas vão estragar E não faz a minha salada Não, vou fazer Falada de fruta pronta Olha só Depois do almoço é a sobremesa, Isa Delícia Aqui eu tô colocando o que tem de fruta E é só isso Sabia que eu faço tudo, né? A laranja eu coloco só o suco Só o caldo da laranja Ah, é? É Aqui a gente que adoça, né? O suco da laranja Mas aqui é Não tem açúcar, não tem nada Só a fruta mesmo O doce da fruta É E tá ótimo Terminei, viu gente? As roupas Isa também já terminou em casa Agora a gente vai almoçar Queria mostrar pra vocês Como é que as minhas orquídeas estão E já tô sentindo assim Uma grande diferença Eu falo por essa daqui, ó Porque quando eu peguei ela De lá que tava lá no coqueiro Até a flor tava murcha E olha como ela está Se recuperou E já está Pra sair mais flores aqui desse lado, olha Apesar de eu ter cortado toda a folha dela Falaram Eu li um comentário que falou que não é bom cortar Porque também tava murcha, murcha, murcha Já pra morrer Eu achei que podia cortar Mas aí, ó Mas aí eu tô vendo que ela está se recuperando Essa outra eu acabei cortando toda Também Mas porque também ela já tava bem seca Mas aí eu tô vendo que ela está verdinha aqui Eu acredito que ela vai Vai recuperar Essa daqui, olha Eu tirei do pé de coqueiro também E a folha dela não estava assim Ela estava já puxando pra um marrom E olha como ela já está ficando durinha E a folha tava toda molinha Ainda tava mais roxo do que essa aqui Mais marrom E eu tô vendo que ela tá se recuperando Tá ficando mais verdinha Tanto é que Ela também, ó Já tá pra sair aqui Aqui já é onde vai sair flor Essa daqui também já mudou A folha dela Então eu tô achando que vai Vai ter futuro Olha como essa aqui está pra sair Essa aqui tá pra sair também Ainda tem duas lá no pé de coqueiro Que eu vou tirar E fazer esse mesmo processo Então gente, olha Eu acho que a água do arroz Tá ajudando muito As minhas orquídeas Então hoje de manhãzinha Eu coloquei água normal Nelas Então elas estão úmidas Então daqui a dois dias É que eu vou colocar água do arroz Porque daí eu só estou colocando De dois em dois dias Nela Mas eu tô sentindo uma grande diferença Aliás Água do arroz Eu tô colocando duas vezes por semana E água Eu estou colocando De dois em dois dias Hora do almoço Viu, Arthur? Foi o primeiro a almoçar E aí, Zé? Bom Eu não quero feijão Não quero arroz Nem salada Olha, o que é que eu vou comer? Batata doce Eu cozinhei essa batata de manhã De manhã Só que ninguém comeu Só a Adriana comeu Meu pouco ficou Eu vou comer, ó Em carne guisada de boi Tá entalada de novo Fiz em tala comendo Meu Deus Olha, gente Terminamos, viu? Como eu falei pra vocês Ainda bem que Isa tava aqui Comigo hoje Pra me ajudar Mas ainda tem louça ali Pra enxugar, ó Mas daqui a pouco Eu guardo Deixa ela lá secando Um pouquinho Daqui a pouco é só guardar Isa já tá se organizando Pra ir embora A Adriana vai levar ela Mas a ajuda sim Foi ótimo, viu? Eu tô deixando o sol esfriar mais um pouquinho Pra mim limpar o terreiro, Isa Pra mim varrer amanhã de manhã Também hoje vai ser o dia todo Vai Eu tô aqui já Tá saladinha de frutos Olha só Já limpei o guarda-roupa de Arthur Não foi, Isa? Então hoje foi o dia, viu? Hoje foi o dia da organização Mas é bom Isa tava aqui comigo Foi bom demais E é isso, viu, pessoal? Um abraço É um vídeo bem simples, né? Mas é mostrando realmente A realidade de uma dona de casa Que eu sei Que muita gente, né? Eu acho que Quem não tem Pessoas assim Que ajudem dentro de casa A correria é essa, né? Das donas de casa Um abraço, viu, pessoal? Pra todo mundo E todos fiquem com Deus Tchau! Tchau!